Com certeza você tem ou conhece alguém que tenha um carro com plásticos nesse estado aqui, manchado, fosco, deteriorado pelo tempo, dá aquela aparência de carro velho. Hoje eu vou ensinar para vocês uma forma bem fácil de proteger isso, de manter ele com aparência de novo. E também aproveitar para falar para vocês a respeito de um produto que o pessoal mete muito pau nesse produto. Não sei o porquê disso, resolvi comprar esse produto e trazer para vocês um teste real, que é os testes que a gente faz aqui no canal, o Restaurax da Alvonics. O pessoal fala mal, fala que ele escorre muito quando pega chuva, que ele gruda muito a poeira e que é um produto que não vale a pena ser utilizado. Então vou aplicar aqui no carro meu, carro do dia a dia, que pega sol, chuva, sereno, pega poeira também. E a gente vai testar e vou aplicar da forma que eu aplico esse tipo de produto para acabamento externo. Fica até o final desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa aqui nos seus comentários se você já utilizou o Restaurax da Alvonics. Quais foram as suas impressões a respeito desse produto. E bora para o vídeo. Pessoal, aqui é uma das partes onde as pessoas mais erram na hora de preparar uma superfície igual essa, um plástico, para receber uma proteção. Vejam bem, eu fiz a primeira limpeza com um multi-uso tradicional, diluição de 1 para 10. E depois eu usei um produto desengraxante. Aqueles que tiram graxa mesmo, tiram óleo. Por que isso? Porque se você não fizer uma limpeza bem feita, observem aqui do lado onde a gente tem a Fussu Coat aplicada nesse plástico. Como tem ainda bastante repelência, tá? Do lado de lá, aqui ó, a gente também tem produto de proteção que está sendo testado. Aqui ó, onde nunca foi aplicado nada. Então aqui está bem colada a água. Aqui já também ó, não tem repelência. Faça uma boa limpeza para quê? Porque se ficar com repelência, o produto que você aplicar aqui em cima, ele não vai conseguir fixar direito na superfície. E o que vai acontecer com esse produto se pegar água? Vai escorrer, tá? Isso é um dos fatores. Depois eu vou mostrar outra coisa que também faz o produto escorrer e que as pessoas erram bastante. Então a gente tem que fazer uma boa limpeza aqui para não ficar nenhum tipo de repelência. Beleza? Olha aqui a diferença aqui ó. Ó, a água não segura. Aqui ó, ela já está tendo um pouco mais de aderência. Mas ainda tem que fazer mais uma limpeza para garantir que esteja 100%. Ó, aqui já não tem repelência nenhuma, tá vendo? Então tem que ficar assim por igual para a gente poder aplicar o produto. Pessoal, notem aqui que ela já começou a ficar um véu aqui de água, né? Como tem que ficar igual esse cara aqui. Já fiz duas aplicações no desengraxante. E eu gosto sempre, olha só, usar a esponja de melamina, tá? Ela faz a limpeza mais profunda ainda no plástico. Aqui só tem água. Aqui só tem água, então eu encharco bem ela, tá? De preferência eu mergulho no balde, tiro só o excesso, não aperta, nunca se aperta essa esponja, senão você vai acabar com ela, vai danificar ela. Então aqui, ó, só com água, ó, vou passar para garantir que tirou tudo de cima desse plástico, tá? Assim eu tenho certeza que quando eu aplicar o produto da Vonix, o Restaurax, a gente vai ter uma superfície realmente limpa. Dá uma olhada aí na sujeirada que saiu, tá? Não sei se a câmera vai conseguir pegar direito por causa da luz. Olha aí. Olha a cor que ficou a esponja. Olha esse lado limpo e esse lado com a sujeira. Então eu vou passar aqui mais uma vez. Ó, vou passar do outro lado agora. Pra tirar tudo que tiver aqui em cima. Aí, ó. Cardido também, tá? Tá com bastante luz aqui, não tá conseguindo pegar. Olha aí. Olha a cor que tá isso. Aqui, ó, é o lado limpo, né? Aqui é o outro lado que eu passei. Então é assim que a gente garante que tá sendo feita uma boa limpeza. Isso serve não só para o Restaurax, mas também para um vitrificador de plástico, né? Qualquer coisa que você vai proteger depois, faz uma boa limpeza. Olha só, pessoal, como é que já mudou, ó. Aqui já tá formando o filme, tá? Ó. Aqui ainda tem um pouco de repelência. Aqui embaixo ainda tem repelência, ó. Algum teste, algum produto que eu apliquei. Então vamos limpar até deixar isso aqui igual a essa parte aqui, tá? Tem que ficar realmente sem repelência nenhuma. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, pessoal. Já começou a ficar sem repelência, ó. Terceira, quarta aplicação de produto para limpeza, né? Do produto aqui para fazer a limpeza. E agora é que tá perdendo a repelência. Aqui em cima já perdeu completamente. E aqui tem que aplicar mais uma vez. E aí E aí E aí Olha aí pessoal, agora sim, perdeu totalmente a repelência aqui embaixo e agora a gente já pode secar a peça para fazer a aplicação da proteção. Lá de lá você vê, ó, está por inteira a repelência. Isso é sinal que tem alguma coisa ali protegendo o plástico. Olha só pessoal, lavei, dá para ver bem a diferença onde foi lavado e aonde não foi. E agora estou aqui com um soprador térmico, só para a gente poder aquecer a peça, evaporar qualquer tipo de umidade que tenha, para poder aplicar o produto corretamente, tá? Não adianta também aplicar aquela história do pneu pretinho. Não dá para aplicar um produto para o pneu pretinho em cima da superfície mordada, tá? Então aqui, ó, estou secando bem para poder aplicar o produto. Aqui embaixo, pessoal, não saiu totalmente o produto que estava aqui, tá? Tanto é que você vê umas marcas aqui, ó, isso aqui é produto que ainda está na peça. Aqui não, aqui ele está totalmente cinza e você percebe que já não tem mais nada. Então aqui provavelmente deve dar algum problema, tá? Talvez o Restaurax ele não consiga agarrar aqui na peça 100%. Mas isso é legal de mostrar porque é o erro que a maioria das pessoas cometem aí quando aplicam esse tipo de produto. Pessoal, uma coisa que eu gosto de fazer antes é aplicar aqui um revelador de holograma para dar certeza, né? Ele é a base de álcool, para dar certeza que ele vai remover, né? Que não vai ficar nada para trás aqui, precisa ser limpo. Então, sempre aplico o revelador. Deixo ele agindo um pouquinho, não tem problema. O plástico está frio, né? Então não vai manchar. Então deixa ele agindo um pouquinho, aí eu venho com pano seco. Ele evapora rápido também. Isso me dá mais uma certeza que está 100% livre. Agora sim, vamos fazer aí. Vamos passar aqui a fita crepe. Para a gente poder marcar aqui aonde vai ser aplicado o produto e aonde não vai ser. E com isso a gente poder seguir nos testes, né? Olha só. Então aqui já está limitado. Aqui no meio, como eu falei para vocês, um lado eu vou aplicar da forma que eu aplico qualquer protetivo para plástico. E aqui eu vou aplicar da forma que a maioria das pessoas fazem, tá? Vou botar a luva porque esse produto é bem oleoso. E como eu estou mexendo aí com máquina, com a câmera, enfim. Então eu quero fuzir a câmera também, né? Pessoal, nunca aplicar em excesso o produto, tá? Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui desse lado eu vou aplicar como eu aplico. Eu tenho o aplicador de espuma somente para o produto. Não uso ele em outros produtos. Outra coisa. Terminei de usar, não vou usar mais o produto. Hoje eu já lavo, deixo secando, tá? Aqui, ó. Só um pouquinho de produto, ó. Só um pouquinho. Por quê? Porque ele é um produto, vocês vão observar, que ele é um produto que espalha muito na superfície. Tá? E não é a camada, não é a espessura da camada que vai proteger a peça. E sim a total cobertura dela. Né? E a forma de aplicação. Tá? Olha só. Aqui eu já fiz esse pedaço. Com esse tanto que eu apliquei aqui, eu pude aplicar aqui desse lado também, tá? Mas aqui, ó. Eu vou continuar aqui, ó. Na parte de cima. Ó, já tá. Tá perfeito a quantidade que eu coloquei aqui na espuma. Olha aí, ó. Já cobriu bem, ó. Ó, ainda tem aqui, ó. Eu posso vir aqui e continuar. Então, como ele é um produto mais oleoso, Ele rende bastante, né? Ele estica na peça. Então, você não precisa encher. Às vezes eu vejo as pessoas enchendo. Isso aqui dá excesso. O produto não consegue se fixar 100% na peça. E começa a provocar aquele escorrimento. Ó, vou molhar mais um pouquinho. Mais uma... Uma bolinha aqui, ó. Pra fazer essa parte de baixo aqui. Ó lá. Ó lá. Tá? Vem aqui, dou mais um retoque na parte de cima. Movimento sempre circular. E depois vertical e horizontal. Como é um plástico bem poroso, Se você aplicar só numa posição, Ele não vai conseguir cobrir 100%, tá? Tá aí, ó. Aqui. Tá aplicado. Vamos aplicar lá de lá também? Vou aplicar como a maioria das pessoas aplicam, tá? Olha só. Já faz aquele riscão aqui, né? E aí, ó. Já nem espera ver se rende lá embaixo. Já põe mais produto no aplicador. E faz aquela camada grossona. Na superfície. É isso. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Aqui eu vou dar acabamento. Aqui eu não vou dar acabamento. A maioria das pessoas não dão acabamento. Por isso que o produto escorre fácil na primeira chuva. Pessoal, a grande dica é Uma microfibra seca. No caso aqui, eu já tenho uma microfibra pra fazer isso. É esfregar o plástico. E quando eu falo esfregar, é esfregar mesmo. O que eu vejo as pessoas fazendo? É botando a microfibra e fazendo um carinho na peça. Não é fazer carinho. É pra esfregar, ó. Tá ouvindo o barulho? Esfrega, ó. Movimento circular, vertical, horizontal, pra tirar o excesso do produto. Tá? E aí sim ele conseguir se fixar na peça 100%. E aí vai evitar que o produto escorra na superfície, tá? A maioria não faz isso aqui, ó. O que eu tô fazendo. Aí. Então a peça vai ficar livre, né? Não vai ficar pegajosa. Não vai ficar oleosa. Você pode passar a mão que ela não vai sair o óleo na tua mão. Porque fixou 100% na superfície. Essa é a forma correta de aplicar esse tipo de produto. Normalmente as pessoas aqui aplicam, aqui como eu mostrei pra vocês, em excesso. E não fazem o acabamento. E quando fazem o acabamento, fazem assim, ó. Ó. Isso aqui não é tirar excesso de produto. Tirar excesso de produto é esfregar mesmo, ó. Botar pressão aqui na mão. E tirar o excesso. Pessoal, então essa é a forma que eu acho que deve ser aplicado esse tipo de produto. Pra plástico externo. Plástico interno também eu uso mais ou menos aí a mesma forma de aplicação, ok? Tirando bem o excesso. Aplicando pouca quantidade. Pra vocês aqui vai ser rapidão. Mas pra mim aqui vai se passar 10 dias. E voltando, mostrando aqui o resultado do produto na peça ali. O que que aconteceu. O que que deixou de acontecer. E a gente vai analisar junto. E tirar aí as nossas conclusões. Bom, se passaram um pouco mais de 10 dias, mais ou menos, na aplicação do Restaurax no para-choque. E agora a gente vai ver o estado que está esse para-choque. Tivemos aí alguns períodos de chuva intensa aqui em Curitiba. Onde choveu aí a tarde toda, o dia inteiro, enfim. Muito sol, muita chuva. Então agora a gente vai ver como é que está esse para-choque. Olha só pessoal, como é que está o estado do para-choque, tá? Então aqui está bem seco, como eu falei pra vocês. Aqui o cinto ainda é um pouquinho de produto aqui em cima. Tanto que se vocês observarem aqui, ó, nessa região. Olha como é que está o acúmulo de sujeira aqui em cima. E aqui, ó, tem sujeira, mas ela não gruda, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo como secou bem? Então isso aqui, aqui é um sinal de que o produto foi bem aplicado. Por isso que eu falo pra vocês tirarem bem o excesso. Ah, Snow, mas e se é terra e o barro? Não vai grudar, pessoal. Olha aí. Ó. Por mais que tenha aplicado, claro, de uma forma equivocada, né? Aquela excesso e não tirei o excesso de produto, né? Apliquei o produto e não tirei o excesso. Ele não grudou, ó. Então tem que tirar o excesso bem. Deixar secar bem o produto. Pra poder fazer com que a sujeira não grude, né? Na superfície. Tá perfeito ainda, mas como eu falei pra vocês, o que que eu indico? Eu indico vocês a fazer a aplicação daquela forma, uma boa limpeza, secar bem, aplicar o produto e fazer a perfeita remoção do excesso, tá? Deixa ali, depois da aplicação, uns 10 minutos, aplica no carro todo. Deixa uns 10 minutos o plástico absorvendo o produto e aí sim você vem e tira o excesso, tá? Você vê, por exemplo, aqui, ó, aonde eu não tirei o excesso, ele começou a abrir aqui, começou a aparecer aquela parte esbranquiçada. Aqui já não tem esse problema, tá? Claro, esse para-choque tá desgastado, enfim. Mas aqui, ó, é bem menor aqui a aparência de desgaste, né? Então são esses detalhezinhos que as pessoas às vezes começam a reclamar do produto, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou desse teste, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda é inscrito, dá essa força aí pra gente. Aqui embaixo no comentário tem um comentário fixo de um link pra que se você queira adquirir esse produto com um preço mais em conta. Comenta aí o que você achou, se você já utiliza esse produto, quais foram as suas impressões e até mesmo se você não gostou e por que você não gostou do produto. Enfim, gostei bastante, acho bem válido aí a utilização do produto, vai começar a fazer parte aí do meu arsenal, com certeza. Até o próximo vídeo.